No terceiro dia, depois que faz cocô sete vezes no dia, você já fica... Fala, Japapito Mel, belezinha, diretamente do banheiro, olha o efeito do... Véio, olha que da hora esse efeito de espelho aí, que beleza. Já foi confirmado o Taquinho, Zeus mandou uma fotinha aí na MIBR. Véio, só sucesso, né mano, Zeus de coach, mano, o negócio promete demais, galera. E aí a gente vai trocar uma ideia sobre esse quinto player aí, quem que será o Phelps quinto player aí da MIBR, né? Todo mundo aí já sabe, já foi confirmado, a Intis já tá procurando um cara pra, né, ter o replace aí do mano Phelps. A gente vai trocar uma ideia bonitinho e também tá rolando aí um vídeo aí, na comunidade do CSGO, tá rolando um vídeo aí que o coacheira deu uma entrevista que não queria mais jogar com o Phelps. Vamos analisar esse vídeo, vamos trocar aquela ideia, tá? Essa é a hora pra gente, né? E galera, na moral, vou ser bem sincero pra vocês. Achar que o Phelps, é... Saber o quinto player da MIBR é muito fácil. Agora eu desafio você descobrir o que que é isso daqui, ó. Se liga nisso daqui, ó. O que que é isso daqui, Japapito? Olha só o que eu encontrei hoje. Eu cheguei em casa... Mano, destruído. Totalmente destruído. Mano, escreve aí nos comentários o que que você acha que que é esse negócio aqui, ó. Dá até uma cheiradinha aqui, ó. Vou dar uma dica pra vocês. Tem cheiro de menta, mano. Exatamente. Já dei muita dica, aí fica muito fácil, né, Japapito? Bom, vamos ver esse vídeo aí, vamos trocar aquela ideia gostosa? Vamos lá. Só vem Japapito falando aí de CSGO, estilo Alami BR, ó, cocôzinho lá. Cocôzinho gostoso! É, mano, vai achando que é fácil cuidar de cachorro, vai. Primeiro dia é bonitinho. Segundo dia é bonitinho. E terceiro dia, depois que faz cocô sete vezes no dia, você já fica... Né? Então vamos lá. A gente vai ver esse vídeo, vamos trocar aquela ideia. E... É nóis. Eu acho que vou passar ele pra esquerda, né? Eu acho que o Phelps, ele foi uma pessoa muito difícil de jogar junto. Eu particularmente... Pra mim não foi uma experiência legal. Eu acho que ele é um bom jogador, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que não é tão boa de cabeça. Então, pra mim, por mais que a gente ganhou junto, pra mim foi uma pessoa que eu não gostaria de ter jogado junto. Em alguns momentos... Como é que é? Como é que é aquela reação do Fluflu quando ele fez? Mostrando o terceiro queixo? Nossa, essa posição é uma posição boa, né, mano? Então, galera, o que que pega aqui, né, mano? Nessa entrevista aqui do Codzeira, se vê que o bicho é sincero. É como que a gente falou nas entrevistas passadas, né? O Codzeira é o Romário do Sex Go, mano. O cara fala que se foda. Ele fala o que ele acha mesmo. E até o Fallen ficou meio... Ih, caramba. Mano, eu acho que... Mano, aí, galera. O... Que fique bem claro. O Codzeira já falou, né, depois. Essa é uma entrevista meio que antiga, tal. Você foi naquela parada lá do Tinder, né, de patrocínio e tudo mais. Mas depois, mano, os caras trocaram ideia. O Codzeira mesmo já falou, né? Ele, né, review aí. Reveu, reveu. Reveu. Reveu, reveu. Puta, eu não sei mais falar. Mas aí ele falou em outra entrevista que agora ele já trocou uma ideia com o Phelps. Falou que o Phelps já tá uma pessoa melhor. E, mano, se você pegar o pé da letra, se você só pegar essa palavra, né, esse trechinho, realmente, mano, vai parecer que o Codzeira, mano, deu uma alfinetada, uma farpada. Foi na maldade. Mas, velho, o cara tava na entrevista falando de aplicativo de celular, de Tinder, né? Tipo, trocando uma ideia, papapá. E, mano, foi tipo assim, ah, mano, o Phelps, a gente teve uns entendimentos aí. Foi um negócio ruim e tal. E ponto final, mano. Isso daí acontece muito de jogador com jogador. Cês tão ligado? Quantas vezes que eu já não briguei com o Talmec, mas eu amo o Talmec. Então, mano, galera, na boa, talvez o Codzeira, né, ele exagerou em algumas palavras. Talvez. Mas, velho, não importa, mano. Não importa que os caras se entenderam, que agora eles tão bem, mano. Entendeu? Então, ficar causando intriguinha e tal, eu acho que não é o caso. Eu acho que, mano, realmente o Phelps, ele sentiu uma saudade muito grande da família. Isso tava mexendo muito com ele. Todo mundo sabe que o Phelps, na época, ele mudou muito o jeito de jogar dele, né. Ele tava jogando, ele tava... Ele não tava mais fazendo aquela função lá de ser aquele cara mais agressivo e tal. Ele tava, mano, se segurando mais e ele não tava sentindo muita vontade. E por causa disso, com certeza, deve ter tido algumas discussões aí. E o Codzeira, ele não fica nada quieto, né. Se ele vê que o cara não tá se adaptando ou não tá fazendo o que o time quer, vai lá e fala mesmo. E, mano... Tá ligado? Mas, velho, com certeza aí com essa entrada do Phelps. O Phelps, depois que ele ficou um tempo aí fora aí do... Vamos supor... Vamos falar aí. Fora aí do Tire 1, né. Digamos. Ele ficou um pouco afastado da MIBR. Viu como que, mano, a parada é difícil mesmo. Tá onde que ele chegou. Então, tenho certeza que o Phelps, mano, amadureceu demais. E, velho, anota aí, 2019 vai ter muito highlight do Phelps Codzeira aqui no canal do Japapita. Beleza, clã? Se vocês acham aí que o Codzeira aí exagerou um pouquinho, comenta aí também. Mas se vocês acham também que isso aí não importa, mano. Que é importante aí que realmente, velho, os caras tão juntos, tão unidos. E, mano, agora a MIBR, mano, os caras vão vir com tudo, tá ligado? Comenta aí também. Valeu? Amo vocês. Beijo na boca. Tchau. Tchau.